Miúda não sejas difícil, teu olhar pra mim é um míssil Acredita sou um boy docil, então agora já podes avançar Miúda não sejas difícil, teu olhar pra mim é um míssil Acredita sou um boy docil, então agora já podes avançar Miúda não tenhas medo, podes olhar à vontade Se olhas muito tempo, sabes, vais-me dar vontade Sim, sim, eu sei que és e tu sabes que eu também No meio de tantas mulheres és tu quem eu quero sem Roupa ou com roupa, isso pouco importa Mas se tu estás aqui, podes crer que tranca a porta Mas isto está difícil, estás a sentir o impasse Cruzamos o olhar, mandaste a barra e eu fiz passe A clínica está cá, eu senti o olhar Vens ter comigo agora ou tenho onde eu me sentar Ah, espera que admitas a atração Isso é objetiva, não falas de coração Fala-me de atenção, se é isso que precisas Eu dou o que quiseres, mas pede-me coisas concisas Miúda não sejas difícil, teu olhar pra mim é um míssil Acredita sou um boy docil, então agora já podes avançar Miúda não sejas difícil, teu olhar pra mim é um míssil Acredita sou um boy docil, então agora já podes avançar Tu achas que já chega, já estou-me a passar contigo Eu vi-te olhar pra mim, não consigo prever o perigo Vê lá que eu estou parado e estás a mexer comigo Mas se tu não disses nada, eu também não digo Não penses assim, tu estás-me a dar vontade E se tu estás a ficar grave, eu vou ter que sair Provocas assim com agressividade E com esse teu charlie eu vou ter que intervir Mas não, eu gosto só de ficar no canto Vês-te logo na cara que eu sou santo Estou à espera que venhas ao meu encontro Sim, tu, oh, sim, tu, oh Está tudo a descontrolar, o teu vestido curto está-me a hipnotizar Não quero o teu nome, nem o teu número Quero o bazar daqui com o teu perfume Miúda não sejas difícil, teu olhar pra mim é um míssil Acredita sou um boy docil Então agora já podes avançar Miúda não sejas difícil, teu olhar pra mim é um míssil Acredita sou um boy docil Então agora já podes avançar O teu olhar pra mim É um míssil O teu olhar pra mim É um míssil É um míssil Não estou a ver O teu olhar pra mim É um míssil O teu olhar pra mim É O teu olhar pra mim Ok, ok, yeah Miúda não sejas difícil, teu olhar pra mim é um míssil Acredita sou um boy docil Então agora já podes avançar Miúda não sejas difícil, teu olhar pra mim é um míssil Acredita sou um boy docil Então agora já podes avançar Então agora já podes avançar E aí E aí Obrigado.